Oi, doutora Alice. Oi. Eu tô com muita dor de cabeça. Dor de cabeça? Dor de cabeça. Por quê? Esse remédio? É. Eu tenho que tomar todo dia? Todo dia. Mas não tudo que é da doutora. Ah, é da senhora. É. Daí eu só posso tomar um pouquinho. E se eu não melhorar? Mesmo? Tem melhorar a cabeça, tá? Tá. Que é da doutora. Tá, tá bom. E da minha dor de ouvido? Dor de ouvido é só amanhã, tá? Ah, tá. Toma essa doutora. Tá bom. Daí eu ligo pra senhora. Tu liga pra senhora. Tá bom. Tchau. Doutora Alice, eu vim de novo porque eu não fiquei bem da cabeça. Tá doendo muito a minha cabeça. O que que eu faço? Eu vou te dar... Eu vou te dar um pouquinho. Ah, tá. E o que que eu faço com o cartão? Tu liga pra senhora, tá? Pra ti? Ah, tá. Meu celular já tá aqui, tá? Tá bom. Tchau, tchau Tchau, tchau. Tá bom.